Realize o sonho de fazer sua faculdade. Processo seletivo FAO 2019.2. Administração, serviço social, fisioterapia, enfermagem ou direito com a mesma qualidade do UNITA que você conhece. Na FAO, as mensalidades cabem no seu bolso e os cursos têm acesso ao FIES. Inscreva-se em vemprafau.com.br e invista no seu futuro. Vem viver seu melhor futuro. Vem pra FAO.